Bem-vindos ao canal, meu nome é Luísio e hoje eu vou falar sobre o livro O Homem que Viu o Trem Passar, de Jorge Semenon. Esse livro, ele trata de um homem, um homem na faixa de 40 anos, ele é um funcionário de uma grande empresa de transporte marítimo, ele talvez fosse ali o principal responsável por essa empresa, ele tem um cargo elevadíssimo, ele é um sujeito de classe média próximo de uma classe média bem estabelecida na Holanda dessa época, uma casa sólida, uma casa da qual ele se orgulha muito, uma família da qual ele se orgulha muito, ele é um excelente trabalhador, ele jamais se falta ao trabalho, ele tem uma excelente saúde, ele tem um comportamento impecável, ele se permite alguns luxos, o luxo principal que ele se permite é formar um charuto, um charuto de qualidade, ele se orgulha muito das coisas que ele tem, se orgulha muito de tudo que ele tem. E esse livrinho, esse é um livro, livrinho no sentido carinhoso, da editora Nova Fronteira, é um livro muito fácil de encontrar, é um livro muito barato, é um livro de poucas páginas, é uma leitura bastante acessível e faz, assim, uma grande reflexão sobre a vida, sobre hábitos, sobre comportamento. Por quê? Porque nós temos aqui uma situação onde esse personagem, o Kiss Popen Haar, ele vai, logo no primeiro capítulo, ele vai se deparar com uma série de inconvenientes que farão dele um criminoso. Primeiro é o seguinte, como eu disse para vocês, ele é um cara bem estabelecido, com um comportamento sólido, casado, tem dois filhos, a cena inicial é dele em casa, assistindo a si mesmo nesse ambiente familiar, com uma vida, assim, em que não há nenhum sobressalto na vida dele. Ele chama todo momento a mulher dele de mamãe, por ela ser mãe dos filhos, e os filhos já são adolescentes. Eu acredito que um relacionamento, principalmente com filhos adolescentes, que o homem chama a própria mulher de mamãe, revela bastante coisa sobre esse relacionamento. Eu acredito que revela bastante coisa sobre esse relacionamento. Mas, enfim, ele é responsável por inspecionar o trabalho nesses navios. A firma dele é responsável por tratar das provisões importantes, de combustível, da carga, enfim, é um trabalho bastante importante, que é responsável por somas grandes de valores, e ele se dispõe a verificar se está tudo bem, se está tudo correto. E aí, nesse primeiro capítulo, a gente tem vários elementos, o autor coloca isso de maneira bastante magistral, eu diria, elementos que vão perturbar a alma desse homem. Porque ele, quando percebe que alguma coisa está errada, ele começa a procurar pessoas para resolver os problemas. e uma das pessoas que ele procura é o chefe, o dono da firma. Ele não encontra o chefe no primeiro momento, encontra a mulher do chefe. A mulher do chefe trata ele com muito desdém, com muita indiferença. Isso é o primeiro impacto que ele sente. Ele sente um certo desejo por essa mulher, porque ela recebe ele na casa com roupas reveladoras, principalmente para a época, a gente está falando aqui da década de 30. Mas o trata com muito desdém, com muito desprezo, e isso causa nele já uma impressão muito ruim. Ele encontra com um médico que divide com ele um clube de xadrez. Esse personagem é bastante inteligente, ele é bastante culto até, e aí ele troca algumas palavras com esse médico. E o médico traz à tona a lembrança do cunhado que ele tem. Ele tem um cunhado que está na pior, que está praticamente mendigando, porque ele tinha um emprego, perdeu o emprego, e a vida dele se transformou completamente. Ele tem oito filhos, e ele precisa mendigar, mendigar quase que simbolicamente, pedir emprestado um, pedir uma ajuda a outra, porque ele não consegue mais tratar da família. Ele se arruinou por perder um emprego e não conseguir um emprego à altura. Durante um tempo, esse cunhado imagina que poderia conseguir um emprego de acordo com a qualificação que ele tem. Mas aos poucos, ele passa a pedir quaisquer empregos e não consegue. Ele não vai conseguir. E aí, assim, ele causa uma vergonha, um embaraço, um constrangimento muito grande para a família. E esse aqui é um elemento importante nas decisões que o personagem vai tomar, ao ver a situação, a humilhação, o desprezo com que as pessoas tratam esse cunhado. Inclusive, ele mesmo participa do grupo de pessoas que tratam esse cunhado com desprezo. Logo a seguir, ele encontra o chefe num bar mal afamado, bebendo. Ele jamais imaginaria de encontrar o chefe ali. Por acaso, ele encontra ele nesse ambiente. Ele passa por uma casa de tolerância, um cabaré, onde ele jamais ousou entrar. E logo a seguir, ele olha por uma janela e vê o chefe tomando, bebendo, se embebedando, de certa forma. E ele entra para conversar com o chefe. O chefe vai conversar com ele e vai revelar tudo o que está acontecendo. Que os problemas que estão acontecendo no embarque do navio se devem ao fato dele estar preparando uma falência fraudulenta. Tudo vai ruir. E ele disse para ele, olha, você vai perder um emprego, opa, opinhar, você vai perder um emprego, você vai ficar igual ao seu cunhado. Todas as economias que você tinha, e no caso, esse personagem tinha, ele tinha investido na própria firma, na firma do chefe, então tudo iria embora. A casa é financiada em 20 anos, ele perderia a casa, enfim, ele perderia tudo. E o chefe revela que vai forjar um suicídio e começar a vida de novo na Inglaterra, começar uma nova empresa e tudo mais, e que as pessoas, enfim, vão perder tudo o que tem. E ele é, de certa forma, meio condescendente quando ele fala isso para o Popin Har, acreditando que o Popin Har fosse uma pessoa incapaz de fazer qualquer coisa de errado, tomar qualquer decisão mais ousada. E tudo isso afeta muito esse personagem. tudo isso vai afetá-lo de forma profunda. Ele vai para casa, deita, dorme, e no outro dia ele acorda e resolve não ir trabalhar, fica deitado. Me lembro até aqui a cena da metamorfose, que o Gregor acorda transformado em barato e não consegue trabalhar e pela primeira vez ele presta atenção nos movimentos da casa. Aqui acontece algo parecido. Pela primeira vez ele presta atenção no movimento da casa, porque todos os dias ele saía cedo para trabalhar, trabalhava assim de maneira muito correta. E ele resolve que vai mudar as coisas, que as coisas vão mudar a partir daí. Ele recebeu um dinheiro desse chefe lá no dia, na noite, no bar e ele resolve embarcar num trem assim como o chefe dele fez. Ele resolve ir para a França e ele resolve para Paris. O chefe tinha pegado o trem com outra direção e com o objetivo de ir para a Inglaterra. E aqui a imagem do trem é bastante simbólica, porque ele viu o trem passar até o momento que ele resolve tomar o trem. Ele resolve embarcar nesse trem para modificar a vida dele. E ele acaba cometendo um assassinato, um assassinato sem intenção, mas ele acaba cometendo um assassinato. E aí ele começa a ser procurado e a gente vai acompanhar as peripécias dele em Paris para não ser pego pela polícia. e aí assim, nós temos aqui um livro de suspense em que a gente já sabe quem é o assassino, por que ele cometeu o crime, a gente já tem todas as informações. Apenas nós temos aqui um jogo de gato e rato entre o criminoso e a polícia. Ele vai se envolver num submundo de Paris, vai se encontrar com profissionais do amor aqui, certas mulheres com quem ele convive, algo que ele nunca tinha feito. E aí isso fica muito claro na obra que ele reflete sobre a vida dele a partir do seguinte, ele nunca cometeu pecado nenhum, ele nunca saiu das regras, ele nunca pisou fora da linha e tudo desabou sobre ele. Então ele pensa o seguinte, olha, isso foi tudo inútil, isso foi tudo inútil. E os jornais começam a publicar sobre ele, vão ouvir os parentes, a própria mulher, os conhecidos, os amigos e traçam um retrato dele que ele considera irreal. Ele começa a escrever cartas para os jornais explicando sobre a vida dele, sobre a vida da família dele, tirando a cortina, mostrando os bastidores, mostrando as mentiras que as pessoas vivem, os papéis que as pessoas desempenham, porque as pessoas desempenham papéis por hábito, um costume, você acaba aparentando um tipo de pessoa que você não é. É como se ele quisesse aqui demonstrar o que é a pessoa quando ela se livra de todas as convenções sociais e aquilo que as pessoas esperam deles. É claro que ao fazer isso vai, a situação vai se revelar trágica para ele e para outros que estão envolvidos com ele nessa história. mas então assim, é como se a vida fosse um teatro e nesse teatro as pessoas desempenham papéis, nem sempre esses papéis tornam essas pessoas mais felizes e outros que convivem com você reforçam esses papéis para acreditar no próprio, na própria performance que tem nesse teatro da vida e que aqui para ele se revela um teatro meio absurdo. se revela um teatro meio absurdo e ele tenta demonstrar isso. Toda a hipocrisia da sociedade que tenta às vezes tenta às vezes colocar sobre a realidade que é mais sinistra uma cortina que torna essa vida mais favorável, mais acessível, mais palatável e ele vai aqui dissecar a vida dele dissecar a vida da mulher dele da família da mulher dele da família dos pais dele e vira assim uma crítica da própria sociedade. Ele faz uma crítica disso. Não propõe nada, não há aqui uma proposta. Há um certo há gotas de niilismo aqui naquilo que ele fala. Mas enfim, a história é interessante, é uma história curta, é uma história fácil de ler, é um livro barato, bastante acessível, foi escrito na década de 30, toda a tensão da década de 30. Há um pouco de escapismo aqui nessa obra porque tudo que a década de 30, todas as sombras que estavam sobre a Europa na década de 30, elas não aparecem em nenhum momento. Então, para mim, o fato de não aparecer revela muito da obra, mas enfim, é uma obra que vale a pena ser lida, é uma obra diferente, é uma obra interessante, é uma obra acessível, é uma obra barata, que ajuda muito. Provavelmente o preço dela é o preço do frete hoje. Enfim, é um autor que vale a pena conhecer, tem muitos livros publicados, nem todos da mesma qualidade, nem todos têm a mesma qualidade. eu diria que o gênero dele é um gênero meio policial, com exceção de algumas obras, algumas obras dele saem desse gênero, no caso, essa aqui, o homem que viu, tem que passar. Vale a pena, recomendo a todos, um abraço e até o próximo vídeo.